O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre as emendas de relator. Falou sim, Lívia. Ele concedeu hoje uma entrevista à Globo News e ele disse o seguinte, que essas emendas de relator são ali municipalistas, atendem aos critérios ali dos municípios, que os parlamentares que demandam para os municípios, disse inclusive o seguinte, que elas são lícitas, constitucionais e democráticas e a população vai ter que escolher entre essas emendas de relator ou a volta do mensalão e o esquema de corrupção. Lira ainda afirmou o seguinte, que o Congresso Nacional está trabalhando cada vez mais para dar maior transparência a essas emendas de relator e que esse processo que ocorreu de tentar desmoralizar essa emenda chamada de orçamento secreto deve ser desfeita porque a população vai entender como realmente são usadas as emendas de relator. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações e pela agilidade. Yasmin Costa, boa semana, boa noite para vocês.